O INSS causa nova expectativa com mudança, exatamente. Olha quantas mudanças nós temos nesse final de ano e com isso surgem muitas dúvidas. É por isso que eu estou fazendo uma série de vídeos para resolver, só que para você que vai acompanhar esse vídeo até o final. Se você ainda tiver dúvida ao final do vídeo, por favor, participe, deixe o seu comentário para que eu possa retornar em outras ocasiões, em outras oportunidades. Então, conto com a participação de vocês. Vamos direto ao assunto. Foi sancionada agora a lei que tem como objetivo principal de reduzir as filas do INSS, ampliar o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Então, uma das medidas permite algo que tem causado um monte de dúvidas. Permite o quê? A telemedicina e também o ateste médio para conceder benefícios por incapacidade temporária. O auxílio-doença permitindo a solicitação que seja atendida mais rapidamente. Então, com maior agilidade, mais rapidez. A lei também estende a avaliação médica remota e a análise de documentos e requerimentos para o BPC-LOAS, o Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência. O Ministério da Previdência Social fica autorizado a realizar a tecnologia de telemedicina na perícia médica em municípios de difícil acesso por médicos peritos com tempo de espera elevado. Então, outra medida, promover maior redução da fila. O texto prevê a retomada do bônus, pagamento de bônus de produtividade para funcionários e médicos peritos que trabalharem além das jornadas regulares. Os servidores administrativos do INSS vão receber R$68,00 por trabalho extra. Médicos peritos, R$75,00 por trabalho extra. Esse texto amplia o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social até 14 de agosto de 2024. Então, aqui, eu quero trazer para vocês uma dúvida que todos estão tendo. Será que eu vou pedir minha aposentadoria por invalidez pelo celular, igual as pessoas pedem o auxílio-doença? Será que eu vou pedir o BPC-LOAS por incapacidade pelo telefone, sem perícia médica, assim como as pessoas pedem o auxílio-doença? Calma lá! Se você tem essa dúvida também, vai ficar comigo até o final. Já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber que vocês estão recebendo o vídeo aqui do canal. E, é claro, compartilhe agora esse vídeo, porque essa situação já começa a valer a partir de 2024. Então, compartilhe no seu Facebook, sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Vou contar com a ajuda de vocês para ajudar outras pessoas. Nós vimos aí que foi sancionada a lei que busca enfrentar a fila do INSS. Essa já foi aprovada. Então, entre as ações estão o pagamento de bônus, para os servidores trabalharem mais. E o que tem causado mais dúvida, o uso da teleperícia. Então, o texto está ampliando esse programa de enfrentamento à fila. Até julho do ano que vem, a iniciativa tem como ferramenta o pagamento de bônus, que nós vimos aí. E vale o seguinte, vamos lá. Preste bem atenção. E, ao final, vou trazer aqui as principais dúvidas, para que juntos nós possamos ter essa interação. Processos administrativos com análise acima de 45 dias. Então, quem está na fila do INSS esperando há mais de 45 dias, vai ser ajudado por isso. Serviços médicos periciais com prazo judicial expirado. Agendamento acima de 30 dias. Ou realizados em unidades sem oferta regular de atendimento. Então, as pessoas que têm processo judicial, o prazo já até estourou. Pessoas que estejam em unidades sem oferta de atendimento. Tem agência do INSS, mas não tem funcionário, não tem médico. Então, é para esse público. E terceiro e último, mas não menos importante, exames periciais e servidores públicos federais em caso de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença de familiar ou dependente. Então, além disso, a lei também regulamenta a adoção da teleperícia nas medicinas. Então, de acordo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, já existem normas de atendimento geral de telesaúde, mas a ampliação da telemedicina, no caso de perícia médica, ainda dependia dessa norma legal. A telemedicina vem para somar esforços para reduzir a fila da perícia. Segundo o INSS, atualmente, o quadro de médicos da Perícia Médica Federal, ele tem poucos médicos peritos, são 3.327 com 2.535 em atividade. Em contrapartida, a fila, no caso aqui, de pedidos, ela é gigantesca, ela é grande. Então, dados do governo mostram que somente em setembro, no último mês com números disponíveis, para você ter uma ideia, nós estamos aqui em novembro e o que nós temos são números de setembro. E agora, no início de dezembro, nós vamos receber números de outubro. Mas vamos lá. Os últimos dados, referentes a setembro, mais de 635 mil segurados aguardam o procedimento de perícia médica. O volume, ele sobe mais, para mais de um milhão, se forem consideradas também pessoas que não pagam o INSS, pessoas que precisam de perícia médica, do BPC Loas, o Amparo Social para Pessoa com Deficiência. Então, vamos lá. Eu espero que você tenha chegado até aqui no vídeo. Estou fazendo esse grande esforço há anos, ajudando as pessoas. Espero de coração estar ajudando. Você que ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveite essa oportunidade agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber esse trabalho, que é de graça e já ajudou milhões de brasileiros aqui com a minha presença, trazendo informações sempre. Nós vamos tirar agora as principais dúvidas a respeito desse novo procedimento, essa ação, e como eu disse a vocês, e volto aqui a confirmar, essa mudança que está causando uma expectativa, está trazendo nova esperança àqueles que estão na fila do INSS. Como vai funcionar a perícia a partir de agora? A forma como deve acontecer o atendimento à distância das perícias ainda precisa ser escolhido pelo governo, mas já há algumas possibilidades. Dentre elas, uma cabine para telemedicina desenvolvida por estudantes da Universidade de São Paulo, a USP, que é uma opção. A unidade piloto, instalada na Universidade lá em Brasília, chegou a ser visitada no início do mês de novembro pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe. O espaço foi projetado por uma equipe multiprofissional, sobre liderança de uma arquiteta, mostrando a estrutura modular, que é de seis metros quadrados, e que pode ser deslocada para outros ambientes e tem como recurso poltrona e maca reclinável, rampa de acesso ao espaço que gira 360 graus na cadeira de roda. O ministro Carlos Lupe visitou a unidade e se interessou pelo projeto, pois pode dar maior agilidade ao atendimento médico presencial, principalmente nesse momento de enfrentamento à fila, é o que diz o presidente do INSS. Então, ao contrário do que o governo queria anteriormente, fazer tótens de atendimento, colocar em praças públicas, shoppings, esse modelo vai ser feito dentro do próprio INSS. Então, para você que estava com dúvida da teleperícia, vai ser dentro do INSS, uma sala separada, onde vai ter funcionários para orientar, para que você tenha os seus documentos digitalizados, você vai ter todo o atendimento, isso é dentro do INSS. O médico pode estar em outra região brasileira, mas o serviço é feito ali dentro do INSS, não é através do seu celular, é através dos computadores do INSS. Você não precisa fazer nada, basta estar presente. Se for consultar por vídeo, vale pelo celular? Vamos lá. Segundo o secretário do Regime Geral de Previdência Social, Haroldo Cunha, a ideia é que a perícia remota funcione da mesma forma que o projeto piloto que foi testado em 2022, quando 400 perícias foram realizadas de maneira remota por médicos peritos e foi lá no Ceará. O segurado comparece a uma agência do INSS em horário previamente estipulado e é atendido em uma cabine com acesso à internet. Então, você não vai usar o seu aparelho celular. É remoto, mas é dentro do INSS, em uma sala do INSS. Técnicos e auxiliares de enfermagem ajudariam quem tiver com dificuldade. Então, nesses espaços, profissionais treinados, não médicos, farão os procedimentos necessários e transmitirão as informações, os dados da cabine para o médico perito, que analisará as informações e os documentos, como atestados, laudos médicos, além de conversar com o segurado. Então, o funcionário do INSS vai pegar os seus documentos pessoais e médicos, vai colocar tudo no computador e mandar lá para o médico, que vai estar estudando isso antes de atender você. Esses auxiliares técnicos de enfermagem vão atuar como normalmente já fazem dentro das triagens de emergência. Então, não vai ter nada de novo. É algo que já acontece dentro do INSS. Se o modelo adotado pelo INSS for esse projeto da USP, o atendimento à distância deve acontecer através de três câmeras posicionadas em diferentes ângulos para facilitar as avaliações médicas, com as imagens enviadas em tempo real ao profissional de saúde. No chão vai ter um tapete sinalizando para auxiliar o paciente se posicionar durante a consulta. Uma seta para cá, para cá. Vai para frente, para um lado e para o outro. Outra dúvida. Todas as agências terão essa telemedicina? De acordo com a lei que foi aprovada, de acordo com o texto sancionado pelo presidente da república, o atendimento à distância via telemedicina será utilizado em cidades com poucos médicos, peritos ou onde o tempo de espera seja elevado. Exatamente. A relação de municípios deve ser elaborada agora pelo Ministério da Previdência Social. Eu acredito que no final do ano 2023, a mais tardar, início de 2024, e esse canal vai trazer para vocês com exclusividade. Então, se na sua cidade, por exemplo, aqui onde eu moro, no interior de São Paulo, o atendimento é normal, não precisa de telemedicina. Vai ser para as regiões onde não tem o atendimento. Aqui, por exemplo, se eu agendar uma perícia agora, um cliente do escritório que eu trabalho desde 2005, buscar o serviço do escritório, tem dificuldade, eu aconselho que ele vá direto ao INSS hoje, que lá ele vai ter um atendimento na hora. Mas se ele quiser, podemos agendar uma perícia presencial e eu acredito que na próxima semana, ao mais tardar 15 dias, a pessoa já vai ter o atendimento. Então, nós não temos esse problema aqui, então não vai ter a teleperícia nessas regiões em que está tudo normal. Então, quanto à teleperícia, quando ela começa, ainda precisa ser definido. Em setembro, o secretário, o Regime Geral de Previdência Social, disse que o governo, ele disse aqui para o jornal Extra, que o governo se prepara para lançar a licitação ainda esse ano, 2023, para implementar a telemedicina. Então, precisa comprar câmeras, maca, enfim, alguns materiais. Então, vai valer para auxílio doença e o BPC-LUAS. Nós sabemos hoje que o único benefício que pode ser pedido através do envio de documentação pela internet, sem perícia médica presencial, é o auxílio doença. Exatamente. Aí surge essa dúvida. E na telemedicina? A norma aprovada pelo atual governo autoriza o uso da telemedicina na análise dos pedidos de incapacidade temporária e permanente, respectivamente. Então, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, além dos requerimentos do benefício de prestação continuada, o BPC-LUAS para pessoas com deficiência. Então, ao contrário do envio da documentação através do teste médio, que é apenas para o auxílio doença, não está funcionando nem para o auxílio acidente, porque o auxílio doença pode ser enviado à documentação, mas o auxílio doença que venha do acidente de trabalho, ou doença do trabalho, é obrigatório ser perícia presencial. É claro que você quiser fazer perícia presencial do auxílio doença, também pode, mas não pode ser feito sem perícia presencial, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, BPC-LUAS por incapacidade, entre outras perícias. Já na telemedicina, vai ser possível. A pessoa vai até o INSS no horário agendado, não tem médico, vai entrar na cabine e vai fazer a sua perícia médica com o médico que estiver em qualquer lugar do país. Então, vai valer para BPC-LUAS por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, enfim. Então, como funciona esse pagamento a mais para os funcionários do INSS? A lei também estabelece o pagamento de bônus para os funcionários, os servidores, por tarefa fora do horário normal de trabalho, fora do expediente, e que já estava valendo desde a publicação da medida provisória no meio do ano, tratando do tema. O bônus é pago de acordo com a tabela que correlaciona os processos de serviços concluídos. são R$68,00 pagos em caso de redução da fila do INSS e R$75,00 em caso de redução de perícia médica. Os valores desse bônus não serão incorporados aos vencimentos e à remuneração ou aos proventos das aposentadorias ou pensões desses funcionários do INSS ou médicos. Também não servirão com base de cálculo para benefícios e vantagens ou para base de contribuição previdenciária do servidor. Então não vai servir para aposentar mais. E a grande novidade diferente do bônus que foi implementado lá no governo Michel Temer ou de 2019 até 2022 quando os funcionários do INSS aumentaram a quantidade de pessoas atendidas, mas diminuíram a qualidade desse trabalho levando a um grande número de negativas e ganharam em cima de benefícios que poderiam ter sido colocados durante o horário normal de trabalho e ganharam muito dinheiro. agora existe uma meta a ser atingida se aquela meta normal não for atingida a pessoa não pode participar do programa de hora extra ou seja, se ele não cumprir o trabalho dentro da agência do INSS no horário normal de trabalho o que ele teria que fazer ele não pode fazer o horário extra ele tem que participar ele faz a escolha participar ou não não é obrigatório para todos os funcionários e médicos peritos então não cumpriu a meta não participa não é obrigatório é opcional a participação e existe um grupo de vigilância de investigação para ver a qualidade desse serviço se ele está sendo efetuado ou simplesmente eles estão ali negando ou dando o benefício de qualquer maneira então existe uma investigação e o melhor de tudo um limite de valor a ser recebido para você ter uma ideia em 2021, 2022 tinha funcionário do INSS ganhando além do que é o permitido pela constituição e isso não é mais permitido existe um limite de salário agora então a pessoa atingiu aquele limite o funcionário do INSS é um médico perito ele não vai ganhar mais atingiu o limite então para isso existe uma série de normas e também grupos que vão estar ali só para investigar essa situação não está solta a coisa como aconteceu durante o governo anterior então a teleperícia do INSS vale para auxílio-doença BPC Loas aposentadoria por invalidez começa a partir de 2024 as regras vão ser trazidas e o canal Drone Diário vai compartilhar com vocês com exclusividade assim como a relação das cidades que vão receber esse procedimento então fique tranquilo fique tranquila não vai ser aí pelo aparelho celular você não vai ter que ficar na frente de uma câmera para fazer a coisa não, não é nada disso lá na agência do INSS você vai ficar ali na frente de um monitor que você vai ver o médico ele vai estar com os seus documentos em mãos que vai ser recebido ali vai estar impresso vai imprimir e ele vai conversar com você das suas dificuldades você vai falar com ele e além disso também tem as câmeras para que ele possa analisar os seus movimentos para que tudo possa ser visto pelo médico como se fosse uma perícia normal só para você ter uma ideia em 2022 foi feito um teste com 400 perícias e dessas 400 perícias apenas duas não foram possíveis ser realizadas então teve 98% de possibilidade dos médicos darem a possibilidade ou não de receber o auxílio porque 2% não funcionou porque faltou energia elétrica faltou internet em duas perícias ou seja se tivesse a energia naquele ponto 100% dos atendimentos testes teriam funcionado o que mostra que é viável sim a teleperícia e que infelizmente tem uma pequena barreira aí os médicos peritos federais não gostam dessa facilidade mas é uma situação que veio para ajudar e provavelmente até que seja recomposto todo essa falta de médicos do INSS eu acredito que durante um bom tempo essa situação venha a continuar até que seja regularizado a situação para ter uma ideia hoje precisaríamos de pelo menos mais 3 mil ou 4 mil médicos para tornar uma situação que era lá de 2003 por exemplo quando o INSS tinha um atendimento imaginando que com as facilidades no atendimento que nós temos hoje agendar pela internet pelo celular telefone ou ir lá no INSS isso faz com que hoje tenha sim mais ou menos de 900 mil a 1 milhão de novos atendimentos aumentou a quantidade de pessoas pedindo benefícios e a quantidade de funcionários de INSS médicos peritos caiu pela metade se fosse recomposto o quadro ainda assim não seria suficiente diante da nova realidade as facilidades que as pessoas têm de pedir seus benefícios então muita mudança vem por aí espero ter esclarecido as dúvidas de vocês sim a teleperícia serve para tudo aposentadoria auxílio e BPC celoso por incapacidade mas não é para todos os postos só aqueles que não tem médico perito e qualquer novidade eu vou estar compartilhando com vocês ficou com alguma dúvida ainda já deixa aqui nos comentários mas não esquece de compartilhar o vídeo agora nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas fiquem com Deus um forte abraço muito obrigado a todos a todas que participam se você ainda não é inscrito não é inscrita chegou até esse ponto do vídeo aproveite esse momento é de graça assim você recebe notícias e informações fica atualizado sobre o que está acontecendo vou ficando por aqui tem muita notícia boa chegando